3, 2, 1... Olá, amigos, e hoje, primeiro vídeo da série com asa rotativa em parceria com a Alice Simen. Nós vamos estar gravando uma série de vídeos com os helicópteros AR-66... AR-20... 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 Caralho, velho! 3, 2, 1... Olá, senhores! 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... AR-20... Meu bem, meu mais! Quer? Tem o Costa? Meu bem, meu mais! Dando início aqui com o R-66, vai ser uma nave que nós vamos estar utilizando para fazer a primeira instrução... Instrução? E aí você vai pro Norte? Não, vai ter que sair essa porra! Valeu, falou, até a próxima, tchau